Oi, oi meus lindos, minhas lindas, tudo bem com você? Estamos juntos nesse último dia de 2023 e eu vim aqui rapidinho, gravei aqui rapidinho pra poder fazer meus pedidos junto com vocês e seria bem pedidos, né? Seria mais assim, como eu poderia dizer, tópicos de oração pra gente manter o foco o ano que vem, né? Tem bastante gente colocando medo, vem aí Saturno, vem aí o ano 2024, coisas terríveis, né? Prevendo que vai acontecer um monte de coisa ruim em 2024, então eu peço pra vocês que nesse dia 31, que é o último dia do ano e amanhã, que é o dia de ação de graças, que vocês estejam juntos no mesmo pensamento comigo da gente fazer oração, uma oração de limpeza de 2024. porque no meu coração, gente, eu não tenho medo algum, não tô com medo de 2024. Fizeram um monte de previsões no ano passado, é, deram certo nos anteriores, né? Falando que ia fazer um monte de coisa, eu não vou contar aqui, não vou falar aqui porque já passou. Mas, essas próximas aí, estão falando que a gente vai, a Terra vai mudar, o centro magnético vai trocar, e nós vamos ter abalos sísmicos, e muito terremoto, e muito furacão, e muito, muito pandemia vai voltar, uma doença vai voltar. Ah, quer dizer, sua coisa estranha, né? Mas eu quero dizer pra vocês, que no fundo do meu coração, eu tenho certeza de que a gente supera. Se acontecer alguma coisa, a gente supera. Sabe por quê? Porque nós estamos escondidos na sombra do coração do Onipotente, na mão do coração do Onipotente. Nós estamos protegidos. É, Salmo 91. Hoje é dia de orar, vai lá, abra o Salmo 91, e que você vai saber do que eu estou falando. E o Salmo 23, Salmo 4. Se conecte com o ser superior, que é o dono de tudo isso. Eu creio que alguém cuide da gente. Sim, eu não estou aqui de férias, não. Eu vim por um propósito, e que eu sei que eu tenho algo superior, e que eu sou igual ao meu Criador, que ele não é matéria. E ele é muito poderoso. Então, eu estou presa aqui na carne? Sim, eu penso isso. Creia também em alguma coisa. Eu creio no livre-arbítrio. Cada um vive e morre por aquilo que acredita. Eu creio que eu faço parte de algo maior. Mas eu creio mais no algo maior. Entenda? Eu não sou importante aí nesse caso. O importante é eu que eu creio no algo maior. Eu acredito num ser superior. Eu acho que isso me basta. Te basta? Te basta crer que você é cuidado por alguém? Que alguém cuida de você, te abraça, te protege, faz tudo pra você? Porque isso me basta. E essa certeza de que eu sou cuidada, me dá certeza que o ano que vem não é tudo isso que estão falando. Ah, o Saturno está vindo com a sua justiça e vai cobrar as contas. Sim, cada um crê no que quer, né? Eu creio que se existe aí um Saturno chegando, que ele vai fazer isso, fazer aquilo, eu creio que tem muita coisa a ver com Deus, com o seu superior. Então, Salmo 91, Salmo 23, e fica tudo certo. Limpa seu coração, amanhã é dia de ação de graças, dia 1º de janeiro de 2024, dia de ação de graças. Então, é hora da gente se libertar dessas crenças limitantes que nos deixa estranhos, né? Deixa a gente escravo, não deixa escravo. Tem um monte de gente que fala assim, ah, não vou pra igreja não, porque eu vou ficar escravo. Mas tem um monte de gente escravo de simpatia, ah, se eu não fizer isso, meu ano vai ser ruim, ah, se eu não usar branco, meu ano vai ser ruim. Gente, o que importa é que tá dentro do seu coração. Esquece, esquece tudo que tá fora. Tudo bem que nós estamos num momento material, nós somos matéria, mas esquece tudo isso e veja dentro do seu coração. Guarda seu coração, tenta fazer a limpeza. hoje é dia de pensar assim, fazer foco pro ano que vem. Qual que é o foco? Não viver em mentira, mentir o menos possível, influenciar menos pessoas ao erro, né? porque a gente influencia pessoas ao erro. Tudo que a gente faz, a gente às vezes está falando alguma coisa e está... Porque eu tenho amigos que falam as coisas que não tem muita consequência, né? E eles não sabem que eles estão influenciando outras pessoas em volta. Então, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Cuidado até com as nossas crenças. A minha crença, desculpa, é a minha crença, tá? Não vamos entrar em conflito por conta da sua crença ser diferente da minha. Também não sei, né? Não vou entrar nesse mérito. Eu sou um pouco cética, né? Tem coisas assim na Bíblia que eu ainda falo, tem umas coisas boas, mas tem umas que dá pra ver que são tão recentes, né? Se você estuda a mesma história, você vai ver que são tão assim, né? Mas, enfim. Então, vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre 2024. E Salmo 91 nos dá a garantia que estamos seguros na mão do Onipotente. E ele vai nos dar, nos proteger, vai livrar nosso caminho, vai... Vai porque já faz, né? Não estou falando vai o ano que vem. É porque eu já me sinto assim. Então, sinta-se protegido. Porque tudo isso aqui foi feito por Deus. Toda a terra foi feita por Deus. Tudo que você quer, você pode ir numa árvore e comer. É fruto. Você vai e planta uma árvore e come do fruto da árvore. É a terra, a mãe natureza que te dá. Então, é Deus que dá a terra pra você plantar, o fruto pra você comer. O resto é resto. O resto veio a mais pra você. Ter uma casa, uma proteção, que nem um teto, isso veio a mais, né? Veio de... Não quer brinde. São os brindes a mais. São os plus. Então, a gente está tendo um plus. Ah, eu tenho um carro. Tenho plus. De tudo que você faz, você tem que agir. Você tem que agir. O agir dentro de uma força positiva vai fazer você receber coisas positivas e plus na sua vida. Então, você tem direito? Tem. Você tem direito. Você já nasceu com esse direito. Então, ano que vem é o ano da colheita de Saturno. Então, vamos também aproveitar e vamos comer essa colheita. Vamos regozijar com essa colheita, né? Vem aí um monte de abalos, ele vai peneirar, vai fazer a colheita dele e a gente vai aproveitar tudo isso. A gente tem que ser o trabalhador da última hora também. tem chance. Hoje é o último dia. Limpa seu coração. E todo mundo tem chance. Nós tivemos muitas chances, né? A gente viu aí que Deus é muito superior a tudo isso e nos perdoa. Perdoa o que a gente fez. Faz uma retrospectiva que você vai ver. A gente erra por querer ou sem querer e Deus conforta o nosso coração. Então, eu quero aqui reconfortar o seu coração e saber que o ano que vem tem muitas coisas boas nos esperando. Você também. Um beijo. Feliz ano novo. E graças sempre. Amém?